Fala, galera, Márcio Pereira para mais um vídeo aqui do canal. Esse é o canal Aposentado de Fato, e eu quero conversar com você hoje sobre a pressão, sobre a cobrança, exercer o nosso poder de cidadão para cobrar os nossos representantes políticos, mais especificamente, nesse momento, os nossos senadores, pela aprovação, ou melhor dizendo, pela volta das emendas 21 e 39 ao projeto de lei 245-2019, e pela defesa dessas emendas e pela aprovação dela. Então, nós já temos aí um movimento em curso, em andamento, só que nós não podemos deixar, vamos dizer assim, a brasa esfriar. Nós temos sempre que estar colocando um calor nisso daí para manter ativo, e quanto mais informação a gente conseguir, melhor. Vocês sabem, nós temos aí uma petição pública que foi publicada semana passada, e já está chegando, gente, aos 400 assinaturas. Eu quero aqui aproveitar e agradecer a cada um de vocês que tem assinado essa petição, que tem compartilhado essa petição. Esse é o caminho. Continue fazendo isso. Se você já assinou, já compartilhou, sempre que encontrar alguém, algum grupo novo de interesse, compartilha essa informação, porque ela vai nos ajudar muito. O que eu quero dizer hoje para você é, nós precisamos cobrar quem decide. Nós precisamos pedir para quem decide. Nós somos cidadões, elegemos os nossos representantes, e agora nós precisamos exercer o nosso direito de reivindicar aquilo que é de nosso direito, e que façam justiça pelos trabalhadores que precisam se aposentar na aposentadoria especial. E, para isso, eu trago aqui, para facilitar o trabalho, eu trago aqui o contato de todos os senadores da República. Vou deixar o link aqui. Vou mostrar para vocês. Vou deixar o link aqui para que você consiga estar entrando em contato com eles. Pessoal, esse aqui é o site do Senado, como um contato de todos os 81 senadores. Então, eu vou deixar esse link aqui, na descrição desse vídeo. Vou deixar também ali os comentários fixados, para que você entre em contato com o senador, mande e-mail para o seu senador, telefone para a assessoria ou para o seu próprio senador, porque você, na hora de votar, você teve a obrigação do voto, é ou não é? Então, agora, você tem o direito de pedir. Então, a gente tem a obrigação de votar, mas a gente tem o direito de pedir. Pedir que atendam os nossos anseios, que façam justiça por nós. Olha aqui. Nesse caso aqui, está filtrado por Estado. São três senadores por Estado. Então, está aqui o nome do senador, o Estado em que ele reside, a legislatura dele e o período, e o telefone dele aqui. E, mais adiante, tem o e-mail do senador. Entenderam? Então, aqui, deixa eu pegar um aqui do meu Estado, que eu já cobrei ele, já estou cobrando, desde já. Se você clicar aqui, por exemplo, no nome do senador, você vai abrir o site dele. Você vai ver as informações referentes a ele. ao seu senador. Então, eu vou pegar aqui o senador Paulo Paim, que é lá do Rio Grande do Sul, RS aqui. Se eu quiser entrar em contato com ele. Rio Grande do Sul, está aqui, Paulo Paim, o contato dele, o telefone dele aqui. E aí, se eu quero entrar no site dele, está aqui o site dele. Paulo Paim, tem todas as informações a respeito dele, tem a biografia dele, produção bibliográfica, missão, enfim, todas as informações referentes ao senador Paulo Paim. Agora tem outro, o nosso polêmico, Espírito de Amamin. Está aqui o contato, o nome dele, ele é do PP de Santa Catarina, e está aqui o telefone dele, e o e-mail dele, caso vocês queiram também mandar um e-mail para ele. Dá uma visitada lá no site dele, vamos lá. Vamos ver o site dele. Está aqui, está aqui o homem que retirou as emendas do nosso PLC 245, pessoal. Então, precisamos que ele volte, precisamos cobrar essa pessoa, esse cidadão também. você aí que é de Santa Catarina, faça pressão no homem, tá, pessoal? Pressionem o homem aí, hein? Então, está aqui, galera, eu vou deixar o link para vocês na descrição, entrem no link, caso queiram ligar, ou queiram mandar um e-mail para o senador, eu acho que a minha missão é que é isso, é facilitar para vocês o trabalho, e liderar todo esse movimento aí que a gente precisa de mudança. Justiça seja feita. E para fazer justiça, nós dependemos dos nossos representantes que foram legalmente eleitos, que são aí habilitados para votar e para fazer lei, para modificar a lei. É toda essa legislatura, é o Senado Federal, são os deputados federais, são eles que fazem as leis, que modificam as leis, e muitas vezes, através de votação lá no plenário. Então, por isso, nós precisamos mostrar para eles essa força nossa, que nós estamos precisando de justiça na aposentadoria especial. Eles precisam saber, sentir um pouquinho da nossa dor também, para que, de repente, eles se conscientizem e votem favorável aos nossos anseios, às nossas necessidades, aquilo que nós precisamos muito. Aí, o link, eu já mandei e-mail, já mandei para o deputado, para o senador, já mandei e-mail para o senador Paulo Parrinho, já mandei e-mail para o senador lá do Sergipe, Rogério Carvalho, eu acho que eu falei Ceará em algum vídeo, se eu falei isso, desculpa, pessoal, o senador é do estado de Sergipe, Rogério Carvalho, do PT lá, abraço aí, pessoal de Sergipe, se alguém vê meu vídeo, não é do Ceará, desculpa aí, pessoal, a minha falha. Então, se você, o que eu quero pedir aqui? Pelo menos, para um, você votou para um senador, se você se lembra, mande para ele, seria ideal que você mandasse para os três do seu estado, se possível, melhor ainda, se você mandasse o máximo de senador possível, porque vai ter votação em plenário, se todos estiverem sabendo dos nossos anseios, das nossas necessidades, o cara, opa, vai se conscientizar e vai votar favorável para a gente. Mas o desafio é isso, se você mandar para pelo menos um, se todos que verem esse vídeo, mandar pelo menos para o seu senador, a gente já começa a fazer uma pressão aí. Volto a reforçar a questão da nossa petição pública, ela está ali e eu estou aguardando ela ganhar mais corpo e no momento certo a gente vai encaminhar para eles. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se não deu like, já deixa o joinha e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.